Mauro não tem boas lembranças de quando a operadora, da qual era cliente, foi vendida. Ele levou seis meses para resolver os problemas que vieram com a mudança. Sério que ele tem que esperar e até depois que foi resolver, mas demorou muito, seis meses para resolver. Seis meses o senhor tendo dor de cabeça com isso? Seis meses vinha a minha conta e mais, mais, mais. O senhor acha confiável esse serviço de imigração? A primeira parte é bom, mas as outras não. Se for para imigrar e vir logo no primeiro, segundo mês, vir normal, tudo bem, mas se não for... E a reclamação do militar é a mesma de muitos dos 400 mil clientes Amazônia Celular no país que migraram para a operadora Oi em 2008. A transição gerou tanta insatisfação que virou alvo de fiscalização pela Anatel a pedido do Ministério Público Federal. Cobranças indevidas estão no topo da lista de irregularidades. Nós recebemos reclamações de clientes, antigos clientes da Amazônia Celular, que quando uma empresa adquiriu a outra foram migrados para a Oi. E esses clientes apresentaram reclamações sobre a forma como foi feita essa migração. A publicidade não foi adequada, eles não receberam muitas informações, muitos esclarecimentos e tiveram que pagar um valor, cada um de 20 reais, para adquirir um chip. Para poder ter o acesso ao serviço da nova operadora. Mas eles não deveriam ser obrigados a pagar esse valor, porque como eles são clientes de uma operadora que foi comprada, deveria haver uma continuidade. Quem teve prejuízo com a troca de operadora vai contar com o apoio do MPF, que entrou na Justiça para cobrar a devolução dos valores e indenização por danos morais. A Natel constatou que houve a cobrança indevida, e em razão disso nós entramos com essa ação civil pública, pedindo que a empresa seja condenada a devolver em dobro o que ela cobrou indevidamente de cada consumidor. E além disso, pagar esse mesmo valor todo somado, pagar isso também a título de dano moral coletivo, para esse dinheiro ser investido em algum projeto de interesse social. Obrigado. 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 Obrigado.